Bom dia pra aí pra galera, quase boa tarde, né? 11h49. Deixa eu explicar pra vocês mais ou menos o que que é neurodiversidade. Eu sou autista, adulta, tive diagnóstico muito tarde. Diagnóstico tardinho pra gente significa que antes vem depressão, ansiedade, síndrome do pânico e um monte de condição neurológica. Tem muito autista por aí. Não dá pra ver? Eu falo alto pra caçamba. Tem muito autista por aí que não é diagnosticado. Quando chega 25, 30 anos começa a ter problemas de saúde mental e aí que se descobre que havia um autismo por baixo de todas essas condições de saúde mental. O que isso tem a ver com neurodiversidade? Porque nenhuma dessas condições neurológicas ou de saúde mental tem cura. Epilepsia não tem cura, bipolaridade não tem cura, autismo não tem cura, TDAH não tem cura. Se você não pode curar uma pessoa, não tem porque você querer que ela se modifique. Então a gente chama de neurodiverso toda pessoa que tem uma condição neurológica diferente desde o nascimento, genética, e que eu só posso fazer nela uma transformação via comportamento ou via medicamento. Esse é um conceito novo. Começou em 1999 e ele foi realmente iniciado pelos autistas. Porque se você pensar o seguinte, vamos falar em manipulação genética. Isso é eugenia. Eu só vou começar a ter bebês lindos, maravilhosos com a cara da Gisele Bündchen. Ninguém vai querer ter um bebê com autismo. Então eu aceito que o meu filho tem autismo, eu aceito que o meu filho tem predisposição genética à esquizofrenia, à bipolaridade, ou eu não tenho mais crianças que sejam absolutamente nascidas sem manipulação genética. Neurodiversidade significa que você tem que me aceitar. A sociedade tem que entender que a gente pode ser tratado, a gente pode ser consertado, digamos assim, em medicação, em TCC, em tudo. Mas não há cura para a condição neurológica. Então a inserção social é a primeira coisa que tem que ser feita com o neurodiverso. Seja ele TDAH, seja ele uma pessoa que tenha transtorno de aprendizagem, que, aliás, é o maior número que nós temos, dislexia, descalculia, desgrafia, praxia de fala, transtorno bipolar, tudo isso é neurodiverso. São formas diferentes do seu cérebro trabalhar. Formas diferentes do que a maioria que é neurotípico. Não adianta forçar uma cura. Não há cura para a genética. Nunca vai haver, por enquanto, né? Então, enquanto isso, vamos trabalhar, vamos começar a ver esse pessoal de outra forma. Eu perdi muito tempo. Na minha época, eu estou com 48, não existia esse conceito e não existia o conceito do autismo feminino. Essa é a segunda parte do que eu vou falar. Também não existia o conceito do TDAH, do transtorno de aprendizagem. Dislexia não era nem considerado um transtorno. Era preguiça de aprender a ler. Disgrafia era pessoa que tinha letra ruim. Não. São transtornos de aprendizagem neurológicos. Você nasce com genes que não são exatamente perfeitos na hora do desenvolvimento global. Significa alguma coisa pra mim? Muito. Se eu tivesse tido um diagnóstico, normalmente, até 5 anos, a minha neuroplasticidade teria corrigido todos os meus problemas. Eu teria tido uma vida muito mais fácil, sem depressão, sem pânico. Tudo aquilo que traz a nossa condição neurológica. Qual é o problema em relação a mulheres? O autismo, ele ainda tem um estigma. Ele continua com o mesmo pensamento de 70 anos atrás, quando foi diagnosticado por Léo Kanner. Quatro homens para uma mulher. Nunca ninguém reviu esse conceito. Então, se usa a cor azul, se faz o Light Open Blue. Só que essa estatística, ela é baseada simplesmente no Léo Kanner mesmo. Oito meninos pra três meninas que ele estudou. É uma condição genética. Os mesmos 33 genes que causam autismo no homem, causam na mulher. Não há nenhuma razão pra você dizer que a prevalência é masculina. Apenas ninguém nunca refez o teste nas mulheres. Isso é uma violência contra a mulher? Sim. Por quê? Porque a mulher não vai ser diagnosticada. Ela demora anos até receber um diagnóstico. Em geral, a mulher é diagnosticada quando o filho dela é diagnosticado. E aí você começa a pensar pra trás se ela foi diagnosticada anteriormente com alguma das condições neurológicas que eu falei. Ou quando ela chega como eu. 30 anos, depressiva, ansiedade, pânico. Será que é autismo? É autismo. É uma violência contra a mulher. Você começar a usar uma condição neurológica que nunca teve em 70 anos atualização. Desculpa a boca seca que eu tomo medicação, tá? É você deixar de fora crianças, mulheres principalmente, que poderiam estar contribuindo por aí pra muita gente. A mulher autista, ela tem peculiaridade do diagnóstico feminino, mas ela é extremamente competente. Ela tem um tipo de mente que é procurar resolução de problemas. Ela tem uma mente que o aprendizado é mais rápido. Ela tem uma mente que é mais adaptada a situações. Ou seja, tudo que a mulher é um pouquinho melhorado, né? Tudo que a mulher faz em casa, imagina gente, é multitasking, né? A mulher geralmente tá com a comida no fogão, tá falando com o filho, tá conversando com a mãe, tá preparando a roupa do marido. Melhora isso cinco vezes, é a mulher autista. Se ela for diagnosticada corretamente, se ela tiver o tratamento correto. Tira tudo isso da mulher e deixa ela 20 anos sendo mal entendida pelo mundo. Mal entendida do seguinte ponto. Eu tava falando com o Décio. Ali na sala eu tava legal, assim que tava eu, ele e Fernanda. Começou a encher. Aquilo começou a me dar um nervoso. Muitidões, pessoas. Começou a ficar parecendo um lugar cheio pra mim. Eu tenho, obviamente, mesmo medicada minhas necessidades. Toda autista tem. Todo autista tem. A mulher não é diferente do homem. Ela apenas tem um diagnóstico um pouco mais complicado. Por que que isso é uma violência? Porque se eu não diagnostico uma mulher na idade certa, no momento correto, eu dou a ela uma chance menor do que o homem. Ah, Letícia, tá bom. Mas depois dos 15, dos 20, dos 30, você diagnostica. Tá bom. Tudo bem. Tudo certo. Ela vai passar pelos problemas dela. Vai ter síndrome do pânico. Tudo bem. Eu ainda aceito que você fale isso porque é mulher. Sabe qual é o outro problema? Mulher autista também não tem conhecimento social. Óbvio. A socialização que no homem é ruim, na mulher autista, ela é péssima. Aí a gente entra naquilo que o painel anterior falou. Qual é? Sexo. Porque a mulher autista não entende. Então, você tava brincando com o Décio. Mas eu tô passando a mão nela por quê? Não sei. Do passar a mão nela... Alguém ensinou a criança autista o que que significa isso? Não. Não ensinou. Não ensina o homem autista, não ensina a mulher autista. Aí você tem violência sexual, você tem abusos de todas as formas. Nos grupos que a gente tem, tanto os femininos quanto os masculinos, o abuso sexual é o maior número que tem. Com um agravante. Não há denúncia. Como é que eu vou denunciar o que eu não sei? O Down também tem a mesma coisa. E ele não denuncia. Ele não sabe que é uma violência contra ele. A Veja da semana retrasada trouxe um depoimento de uma das mães do Down. Ela somente soube que o filho dela estava sendo agredido porque colegas filmaram a agressão. O filho dela apanhava todo dia na escola. Chegava com marcas e dizia que tinha brincado. Um dia colegas filmaram ele apanhando de dois marmonjões na escola. Obrigada. Para ele não era agressão. Outro dia eu estava vendo com uma amiga que é mãe de um autista. De repente com a camisa dele ele levantou um vergão enorme nas costas. Mãe, eu só estava brincando. Não, ele levou uma surra. Ficou com a marca no rim. Ele não sabe que é violência. A maioria dos autistas, homens e mulheres, se não for muito bem socializado, não sabe que está sofrendo violência sexual. Não vai denunciar nunca. É uma violência dupla. No homem eu demoro a diagnosticar porque o homem já é difícil. Na mulher eu não diagnostico nunca até a idade mais tardia. Quando ela tem um filho ou quando ela tem uma doença bem pior, uma condição neurológica já prejudicada. Eu exponho a ambos a violência sexual ou física. Porque eu não explico o que é socialização. Aí vai no médico, o médico começa a passar a mão. A criança não sabe o que está acontecendo. O que a mãe ensinou a ela? Nada. Aconteceu comigo uma porrada de vezes. Não sei nem descrever o que aconteceu. Eu nunca tive um abuso maior, graças a Deus. Mas é muito normal. Porque você não entende a socialização. Vai acontecer com o filho de alguém? Vai. Está acontecendo nesse momento. Então o problema sempre vai ser diagnóstico rápido. Entender que o diagnóstico feminino não é igual ao masculino. O mais rápido possível. Acabar com a ideia de 4 para 1. A estatística do autismo verdadeira para mulheres. Provavelmente, segundo os estudos americanos, é entre 2 para 1 de homens. O que é quase nada. 2 para 1 é quase a população normal. Existem mais mulheres do que homens. E o autismo feminino, ele vai gerar mulheres extremamente traumatizadas. Se eu pegasse aqui, nessa sala, que disse para levantar a mão, alguém que tivesse dificuldade de socialização. Transtorno de aprendizagem, como desgrafia, descalculia, que é dificuldade matemática. Dislexia, tartamudez, cagagueira. 30% estava levantando a mão. Depressão, metade estava levantando a mão. TDAH, nossa, se vocês não levantassem todos a mão, alguém levantaria dizendo que tem um tio, um primo, um filho, um neto. Está na hora da gente entender que condição neurológica define o futuro de vocês e das crianças. Ai, mas o que tem a ver com violência? Tudo. Uma criança que não é entendida, não é compreendida, não é diagnosticada, é vítima da violência, porque o protetor dela, seja em casa, seja no colégio, seja na rua, não liga para isso. Eu tenho uma das mães nossas, da Abra Neuro, que é uma enfermeira, colega minha, o filho é TDAH. Entra novamente o que a gente estava falando, o que a desembargadora falou. Voltamos a gênero, etnia, eles são negros. O filho dela não tem TDAH para professora, ele só não presta, porque ele é negro. Mora em comunidade. Ele não presta, ele não tem TDAH, ele não é uma criança diagnosticada com TDAH. Ele tem laudo, toma medicação, mas ele é negro, gente. Ele não pode TDAH, ele é apenas um mau elemento. Serve o que para ela esse tipo de diagnóstico? Nada, ela só está com depressão. Porque ela não consegue trabalhar, ela paga uma escola caríssima, e todos os dias alguém da escola liga para ela dizendo que o filho teve um ataque e bateu em alguém. Juro? Todos os dias o filho dela teve um ataque? Não, a escola não quer lidar com isso. Aconteceu há pouco tempo, vocês devem ter visto uma escola na Tijucuma creche, se recusou a levar duas crianças, sendo que eu não era autista. Não passei na TDAH do Boa Vista. Porque alguém ia matar alguém? Aquela criança autista de quatro anos ia morder e ia... Isso é violência. Essa violência vai se perpetuando. E o que tem a ver com a violência feminina? A gente pensa, né? Vamos lá. Se eu deixo isso acontecer com o meu filho, eu também estou deixando acontecer o próximo passo, que é o abuso. Porque eu vou achar de repente uma pessoa super legal, que vai gostar do meu filho, e eu estou tão desesperada para que alguém goste do meu filho, que eu entrego na mão dessa pessoa. com toda confiança. E o meu filho não sabe nem me dizer se ele foi bem tratado ou não. Aí eu vou ter o abuso sexual. E eu vou ter uma pessoa, como um autista severo, que não vai nem me dizer que teve um abuso. Eu vou ter uma menina que não sabe nem me explicar o que é um abuso sexual. Abuso, no meio da deficiência intelectual, ele é muito presente, de todos os lados. Ele é um assunto que ninguém quer comentar, porque, como falaram também no outro painel, existe a infantilização do deficiência intelectual. Os pais não querem que os filhos vão ao mundo, porque têm medo. Não querem dar autonomia, então eles preferem não iniciar os filhos naquela preparação para o mundo. Enquanto isso, eles simplesmente acham que o filho vai ficar protegido de tudo. E aí confiam em cuidadores, médicos, enfermeiros, profissionais de educação. E o abuso acontece aí. Entre enfermeiros, médicos, profissionais de educação. Por quê? Porque a vítima preferida é um deficiente intelectual. É tão fácil você chegar e dizer que o deficiente intelectual entendeu mal, estava com um surto, eu só tive que contê-lo, para contê-lo eu precisei tirar a roupa. Quem vai duvidar de um surto? Se o filho estava num surto psicótico, eu precisei dopá-lo. Depois de dopar... E aí, voltando ao que a desembargadora falou, como é que a gente resolve isso? Uma culpa é minha, eu sou enfermeira. Nós denunciamos, o corpo de saúde denuncia isso. Nós denunciamos quando nós vemos um deficiente intelectual. qualquer deficiente. Nós denunciamos quando vemos isso. Alguém aqui que seja de área de saúde, alguém já viu um abuso e denunciou as autoridades? Ou ficou naquela... Será que foi o pai? Será que foi a mãe? Vou calar minha boca. Sua pergunta foi o que nós podemos fazer, não é? A moradia assistida é um pedido nosso. É igualzinho ao Down. O que a gente vai fazer quando o filho... A gente se for e o filho fica grande. O segundo é, quem vai denunciar o abuso? Se o abusador for o pai, o irmão, o tio, alguém que eu pedi para tomar conta. Então, moradia assistida é ótimo, maravilhoso. Nós queremos a moradia assistida para aqueles que não têm autonomia suficiente. Ela é no molde da residência terapêutica, que a lei já prevê, com profissionais qualificados. Só que ela tem que ter uma retaguarda que é o profissional de saúde, que faz a visita, verifica a prescrição e vigia. Porque se eu não vigiar, eu vou ter abuso físico, sexual e psicológico. Vamos voltar ao ponto. O deficiente intelectual, ele é a vítima preferida. Ele não fala e aquilo que ele fala é desconsiderado. Se a mulher, então, está louca, teve uma crise, mediquei, amarrei na cama e, a partir daí, eu faço o que eu quiser. Outra coisa que nós pedimos, quando a desmagadora falou em termos de o que podemos fazer. A moradia assistida, ela não custa. O Governo Federal tem uma verba para isso. O que falta é o município entrar com a sua contrapartida, que é o pessoal. E o pessoal é aquilo que a gente tem que vigiar. especializado em deficiência intelectual, médicos comprometidos, visitas semanais, equipe que entenda o que é deficiência intelectual. Outra parte que a gente tem que ver. O cuidador não é valorizado, o cuidador verdadeiro. A mãe não é valorizada. Por causa do BPC, que é muito importante, essa mãe não pode trabalhar. Se a criança falece, essa mãe não tem trabalho, não tem INSS, ambos vivem na situação de extrema miséria. A deficiência intelectual, ela gera a maior miséria entre todas as deficiências. Porque você não tem como cuidar de um autista severo e fazer mais nada. Absolutamente nada. Os gastos de medicação não são cobertos pelo Governo. Não que estão na farmácia popular. Essa mãe fica 24 horas por dia, num estado de tensão. Isso a psicanálise diz. Ela tem depressão. A menor coisa que ela tem é depressão, tá? A maior vai ser a ideação suicida. Existem casas de pais e mães matando filhos autistas? Sim, existem. Fácil? Geralmente é com aquele negócio que se bebe, chumbinho. Ué, gente? Eu tenho um filho autista severo. Eu vivo com um BPC. Não há possibilidade de cura. Não há acesso ao tratamento. A pessoa entra numa espiral de desespero. Quem viu aqui o Profissão Repórter, o caso do André? A mãe o acorrentava. E a mãe o acorrentava na frente de uma equipe do Programa de Saúde da Família, especialização em saúde mental. Tinha um enfermeiro, um médico, um psicólogo. Eles viam. Se aquilo ali não se chama má prática médica no seu nome. Era uma corrente de bicicleta. Quem viu, viu isso. O André pesava 45 quilos para um menino de 30 anos. Menino, né? Um autista severo. Se automutilava, etc, etc, etc. Estava coberto pelo estado, né? Tinha um médico visitando. Tinha um enfermeiro visitando. Então, das deficiências, a severa sempre vai ser a intelectual. É a que menos as pessoas querem ver. Porque ela lembra a loucura dos manicômios. Ela lembra a questão da contaminação. Eu não quero ficar maluca. Eu não quero ficar doida. Não toque em mim. E dessas deficiências intelectuais, a pior sempre vai ser a relacionada à mulher. Porque nós temos ainda estigma de histeria. Mulher é louca mesmo. Inventa essas coisas. Médicos não acreditam em mulheres. Médicos bem informados até. Quando você vai receber uma queixa, se for um médico ou homem, ele tende a desconsiderar a queixa da mulher. Mesmo que seja uma queixa válida. Médicos e mulheres tendem a levar mais em consideração. Então, como é que a gente vai conseguir? Moradia assistida. Profissionais adequados. Denúncia de profissionais médicos e enfermeiros quando houver o abuso. E a resolução de como as mães poderão sobreviver sem receber o BPC somente da criança ou do adulto. Tem que ter uma rede completa. O SUAS é o início. Mas ele não responde a tudo que tem que ser feito. Porque o BPC, ele é uma assistência social limitada à deficiência. Ele não resolve o problema da família. E aí você faz aquela família um refém pronto para explodir. E aí você tem o que no refém pronto para explodir? O escape é violência. Não. Física e sexual. Psicológica. Quem é o principal alvo da violência? A pessoa mais disponível para receber aquela violência? É deficiente. É óbvio que não existe uma pessoa com deficiência intelectual que não tenha ouvido besteira na vida. Não define quem você é e existe tratamento para isso. Mas o que toda mulher deficiente ouve realmente é isso. O que a Angela falou. E ela é física. No outro painel. Que você não presta. Você não vai servir para porcaria nenhuma na vida. Independente da deficiência, mulheres ouvem muito isso. Porque o valor da mulher é medido de acordo com o trabalho que ela executa para a sociedade. De acordo com o trabalho que ela executa para o homem. De acordo com o trabalho que ela pode executar para a família. Isso é que mede o valor da mulher segundo a sociedade. Conforme a deficiência vai prejudicando a sensorialidade da mulher. Visual, tátil, auditiva. Até chegar na intelectual. Que é a que você realmente tira toda a consciência da mulher. Menos se valoriza aquela como pessoa. Relatos de mulheres deficientes intelectuais presas em gaiolas. Qualquer relatório que você pegar. Você vai ver. Porque não é considerado um ser humano. É tão difícil você lidar com a deficiência intelectual. Parece que a gente está nos anos 30 e 40. Que a institucionalização era prevista. Como é que se resolve isso? Vigilância. Vigilância. Vergonha na cara. Vergonha na cara do... Eu tenho sempre a minha par de culpa. Porque como enfermeira a gente é treinado para denunciar. E vira uma coisa tipo a omertada máfia. Ninguém abre a boca. Se o médico não denunciar. Ninguém denuncia. Porque fica todo mundo com medo de denunciar. A gente tem que sentar e pensar o seguinte. As mulheres só tem uma forma de denunciar. E qual é? Qual é o único lugar onde elas podem entrar sozinhas. Sem a presença do agressor. Ou que o agressor possa ser retirado. É na área médica. É o único lugar onde você pode pedir que o agressor se retire. Consulta do ginecologista. Consulta do ginecologista de enfermagem. Qualquer lugar. O médico tem esse poder. A enfermeira tem esse poder. Ali a mulher pode abrir e pode dizer. Estou sofrendo isso e isso. A partir daí a rede sua deveria começar a atuar. De forma obviamente silente. Com muita calma. Mas tendo uma rede protetiva. Para retirar a mulher daquele convívio. Ela e os filhos. E levá-la para uma moradia assistida. Como é a residência terapêutica. Em que ela possa voltar a ser uma pessoa. Não aquele saco de pancadas. Que ela tenha o tratamento psicológico. Que ela tenha o tratamento necessário. Para voltar a reinserção. E que os filhos voltem. Também a serem filhos. E não sacos de pancada. Daquele agressor. A rede tem que ser integrada. Agora não adianta nada. Ele está me mostrando já. Está vendo? Não adianta nada a gente pedir para a mulher denunciar. Se ela vai voltar ao ambiente que é tóxico. Na verdade ela vai apanhar duas vezes. Ou vai a óbito. Não adianta. Muito obrigado!